A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu sem crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te amando o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Te amando o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer